E olha, para encerrar esse Balanço Geral do dia e 201 anos da emancipação política de Sergipe, uma homenagem especial da cantora amorosa para o nosso estado. Foi levada para cantar no sudeste do Brasil. Cantou fora do país. Sucesso internacional levando o nome de Sergipe pelo mundo afora. Bem-vinda ao Balanço Geral, amorosa. Que prazer. Agora o meu Sergipe eu não troco pelo terreno de ninguém. Bem, Sergipe continua sendo a minha base. Sergipe pra mim representa a terra abençoada onde Deus escolheu para que eu nascesse. É onde estão as minhas referências, a minha história, as pessoas que eu mais amo na minha vida. Sergipe é o berço também da minha inspiração, dos meus grandes amigos, como o doutor Walter Franco, que é uma pessoa que eu quero aproveitar para mandar um abraço para ele, para a Sônia. Parabéns pelo teu aniversário. Sergipe é pra mim o berço de aprendizado constante. É uma pequena gigante, porém profunda, em sua riqueza cultural, em suas referências e em tudo que nós temos pra viver. Eu não amo Sergipe da boca pra fora. Eu amo Sergipe por vivência. Porque eu dei os melhores anos da minha vida pra essa terra e não me arrependo. Tô muito feliz de estar aqui até hoje. E quando você fala de riqueza cultural, não tem como a gente não olhar aqui ao nosso redor, né amorosa? Com certeza. Nossas obras de arte, nossa cachaça, né? Nossos vestimentos. O cuscuz, porque não pode esquecer de falar do cuscuz, meu filho. Eu amo o cuscuz, principalmente quando alguém faz pra mim. Vamos falar de você de Itabaiana, né? Eu já fiz aqui uma breve apresentação. Me conte um pouco como é que foi o início da sua carreira lá. Eu já soube que você escreveu até peça de teatro. Até peça de teatro, então. Itabaiana foi um berço onde o rádio foi à escola. Começou pela escola. Porque eu subi em um palco pela primeira vez com nove anos de idade, representando a escola Eduardo Silveira, vestida de Carmen Miranda e homenageando Itabaiana, cantando uma música sobre Itabaiana. O rádio veio por volta dos meus 13 anos de idade. Comecei gravando comerciais. João Batista Santana se encantou por mim. É um jornalista muito consagrado em Sergipe, principalmente na nossa terra Itabaiana. Ele escolheu Itabaiana como sua terra. E lá eu escrevi novela pra rádio. Eu representei como atriz. Trabalhei no Grupo Asa Branca. Escrevi em jornal impresso. No tempo que jornal a gente tinha que cortar na tesourinha e colar, meu filho. Não era fácil como é hoje, não. Eu sou desse tempo. Então a comunicação pelo rádio, pelo jornal impresso, veio primeiro. Acho que foi pra vencer minha timidez. Fui apresentadora de eventos. E aí a música veio por último. E quando ela veio, eu digo no sentido profissional, ela não só se consolidou, como me tirou de Itabaiana. Porque foi a partir de uma canja que eu dei em 8 de janeiro de 85, na tabela do tropeiro, que eu fui convidada, estreiei no dia 12 de janeiro de 85, na hora que eu nasci, 13 horas. Sou menina de gamela, nasci em casa, neta de parteira, com muita honra. E aí estou aqui há 35 anos, sou mãe de três filhos e neta de Maria Luísa, minha princesinha que vovô ama muito. Uma mulher que conhece bastante o estado de Sergipe, que tem um currículo bem consolidado na cultura, como ela já mostrou aí. Amorosa, você fez uma música que fala dos nossos 75 municípios. É uma declaração de amor, porque, olha, Léo, eu já cantei, gente, dos 75 municípios de Sergipe, fora o espovoado, meu filho. Num pau de arara, caminhão, do jeito que chamava eu estava lá. Eu posso dizer que eu conheço Sergipe de Tomado Geru, a Canidé. E nos meus 20 anos de carreira, eu fiz essa música como uma declaração de amor pra Sergipe. Bora ouvir? Agora! Com Evandro, o violão. Foi uma honra ver, conhecer um pouco da sua história, contar um pouco da sua história para o povo sergipano e celebrar o nosso dia 8 de julho. Viva! Agora a gente precisa encerrar com um clássico. É do papagaio. É do papagaio. Meu papagaio das asas douradas, quem tem namorada brinca, meu papagaio. Quem não tem brinca brinca, brinca sem nada, 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 meu papagaio. Meu papagaio não tem asas, não tem bico, noutra terra eu não fico. Meu papagaio, minha terra é Sergipe. Meu papagaio, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu abobassar. E eu canto pra você, também com calça ou saia, tô entrando em sua casa pela TV Atalaia. Meu papagaio das asas douradas, quem tem namorada brinca, meu papagaio. Minha terra é Sergipe, meu papagaio. Nossa terra é Sergipe, meu papagaio. Nossa terra é Sergipe, meu papagaio. Viva Sergipe! Viva você!